Fala aí galera, beleza? Então eu tô aqui fazendo uma série de vídeos novos pro canal Que é mostrar a vocês alguns jogos que se você converter pra um formato PKG e rodar no PS3 Provavelmente ele deva funcionar Mas aqui eu vou fazer um vídeo aqui pra ver como é que fica o desempenho dos jogos no PS3 Estamos aqui com o PS3 4K Pro Eu converti alguns jogos E eu vou jogar esse jogo aqui que eu acabei de fazer Que é o Need for Speed Undercov Eu fiz esse jogo aqui E a gente tá rodando pelo Xbox One Usando o Xbox One pra fazer o upscale da captura pra 1080p Através do PS3 a gente tá com uma conexão com o Split HDMI Porque o Xbox One ele não tem o HDCP O PS3 tem via hardware, não software Não tem como remover essa proteção Então pra gente poder fazer a captura Tanto na placa de captura Ou você botar um monitor Através de um cabo VGA no PS3 Você tem que fazer a quebra do HDCP Então a gente tá ali utilizando o Split HDMI Que vai no Xbox One O Xbox One faz o upscale pra 1080p E vai pra placa de captura e assim eu gravo Então a gente tá aqui Eu tô com o meu PS3 aqui Tá bem quente 64, 63 E hoje é um dia bem quente aqui no Rio de Janeiro A gente vai abrir aqui o Need for Speed Undercov Que na minha opinião Das duas versões que foram lançadas Tanto pro PC e PS3 e Xbox 360 E acho que também deve ter no PS4 e no Xbox One Tanto com a versão do PS2 A versão do PS2 é diferente porque ela une mapas Ela não é uma versão totalmente do zero Ela tem algumas particularidades Como o Need for Speed passado Se você jogar a versão de PS2 Você vai perceber isso nitidamente Que você vai ter essa leve impressão De que eu já joguei nessa parte antes Então a gente tá aqui Tem a versão do PS3 Que particularmente Tem um gráfico bom Mas eu não curto Não gosto Eu prefiro a versão do PS2 Que pra mim é a melhor versão que tem do Undercov Inclusive Vocês vão ver isso Que a versão do PS2 Ela é Feita com mais amor e carinho Do que as outras versões Eu joguei a versão do PC A versão do PS3 ainda não joguei E não vou jogar porque é igualzinha do PC Não muda nada E a do PC é horrível A física é porca O gráfico Lixo Lixo Para Um computador Lixo Então eu prefiro a versão do PS2 Que pra mim é melhor Tem vídeos aí na internet falando Verso cópia Mal executada de um jogo Que você vai encontrar Na internet aí E na minha opinião A melhor versão do Need for Speed Undercov É a versão do Do PS2 Bom galera O jogo tá demorando a abrir É normal isso acontecer É Eu não sei se Se travou Eu acho que travou É Acho que travou É isso aí Bom galera É Vamos continuar aqui Eu Teve uma tela preta aí De mais ou menos uns minutos Eu não Não vou tirar Porque eu falei muita coisa E estamos aqui O jogo Havia travado E agora Não Não travou É Eu havia dito Que é normal Demorar um pouco Mas Aquilo dali Já era normal E a gente já tá aqui Rodando já O jogo Já no No PS3 É Esse jogo aqui Cara Ele é muito Eu gosto dele Eu já havia expressado A minha opinião Passar É Passar É Anteriormente Então vamos ver aqui Como é que é o desempenho Do jogo no PS3 Então aqui Temos aqui Algumas opções Aqui que a gente pode habilitar É Eu não sei o método PS3 clássico Que você Faz lá um Um arquivo E taca ali E roda Meu controle Já tá descarregando Esse controle aqui Que eu tô usando Eu já falei Já havia comentado sobre ele Ele não é original Então a gente Tem aqui Outras configurações A opção de ativar Essa suavização aqui Que deu o jogo Mais bonito Na minha opinião Então galera Estamos aqui Com o jogo E vocês Virem aí Que O jogo Não tá rodando Muito bem Vamos tirar A música Porque isso aqui Derruba Canal Isso aqui Derruba Canal Pronto Removemos a música É Vamos ver Se isso melhora Se a gente Vamos iniciar Uma corrida Uma corrida Não A carreira Vamos ver Como é que fica Aí o jogo Na carreira Se Provavelmente Esse desempenho Vai aumentar Vai melhorar Em alguma coisa Ou se vai Continuar Do mesmo jeito Esse jogo Aqui Cara Ele Os jogos Da EA Em si Eles usam Um engine Que é Meio difícil De emular Eu já Eu tenho Um computador Relativamente Bom Não é ruim Ele é bom Roda muita coisa Até Metro Exodus Ele roda No médio A 60 fps A maior parte Do tempo Porque algumas Travadinhas Que dá É por estouro De memória De vídeo O jogo Não vai Utiliza mais Do que 2 GB Ainda mais Na configuração média E eu Tentei Emular Esse jogo Com os Hackings De Melhor a Qualidade Da imagem E Melhor O desempenho Do jogo O emulador Não se saiu Muito bem Se saiu Foi sofrível Foi uma merda Mesmo Sem os Hackings Porque os Hackings Eles utilizam Mais O poder Gráfico Da placa De vídeo No caso É 1960 Ele utilizava Ele utilizava Um pouquinho Mais a capacidade Da placa E com o Hacking Não dava Para rodar O negócio Era rodar Sem o Hacking Natural O jogo Natural Do jeito Que ele é Como é rodado No PS2 Porque o Hacking Melhora um pouco E por ser Um jogo Difícil De ser Emulado Isso daqui Está se refletindo No PS3 Eu não sei Se esse jogo Ele vai ser Emulado Melhor Com uma Placa De vídeo Poderosa Mas No caso Do PS2 É Emulador É mais É poder Gráfico Mesmo Então o jogo Está com Desempingo Sofrível Aqui no PS3 Por ser Um jogo Difícil De emular Mas por conta Para o PS3 Também É claro Que ele vai sofrer Porque ele não é um excelente A CPU 2 Ele não é muito boa Para emular É um emulador Muito bom Assim como o PS2 Também é Não é um emulador Muito bom Ele é bom Para fazer suas aplicações Normais Eu não sei Como é que eu rodaria Esse jogo Aqui Num PS3 Fetão O primeiro modelo Porque o primeiro modelo Ele tem um hardware De PS2 Embutido nele Ele tem lá O CEL O ARSX E também tem um Acho que é Emulgi Engine Do PS2 Também O processador gráfico E matemático Do PS2 Lá No PS3 Então Quando O emular É rodar Os jogos De PS2 No caso Aquele dali Ele é Totalmente Compatível Com jogos De PS2 Ele roda Todos os jogos Nativamente E Com o passar De algumas versões Essa capacidade De rodar jogos De PS2 Ela foi Menina Não foi Por conta do hardware Mas sim Por conta do software E Porque o software Passaria A emular o jogo Não mais o hardware Porque quando você usa o hardware É diferente do software Então aqui os jogos Estão sendo emulados Via software E o software Não está conseguindo Fazer Com que o jogo Rode bem Por causa do hardware Que não é feito Para isso Então Um videogame Que roda The Last of Us God of War 3 Não está conseguindo Rodar Um jogo De PS2 Nesse caso O melhor jogo De PS2 Que tem Para mim Que é o Não o melhor Mas A melhor versão Do jogo Do Need for Speed Undercov Que é do PS2 Então Vamos continuar Aqui É só a primeira missão Do jogo E E daí você já tirou Sua conclusão Se vocês vão querer Rodar isso aqui No PS2 Ou se vocês vão querer Rodar isso aqui No PS3 Eu não vou conseguir Trazer a comparação Com o PS2 Por que? Porque o PS2 Ele usa ali Conexão Analógica E a placa de captura É uma conexão digital Então ela não vai funcionar Não tem um Equipamento Para fazer essa conversão Então não vai dar Para rodar Se eu tivesse Eu botava também Mostrando aí Comparações também Como é que é O desempenho E esse jogo aqui Ele se diferencia No Do PS3 Do A definição do PS3 Já no início do jogo Que é diferente E Também Na iniciação Das corridas É Como a história Vai se desenvolver Na ambientação Do mapa Diferente As missões Também são diferentes O mapa do PS3 É maior Esse aqui é menor Mas Nem sempre O maior É o melhor Esse aqui Eu prefiro ele Mil vezes E aqui A gente deve Estar rodando Uns 20 Não devem Estar nem chegando A 20 quadros Por segundo Deve ser menos Mas É um excelente jogo É um jogão Tem gráfico bom Na versão do PS2 Mas Como o PS2 Tenta capacidade assim Isso não Vai nem fazer diferença Mas se você quiser jogar Cara Esse daqui É um jogo excelente Ou Se você preferir jogar A versão do PS3 Jogue Mas A melhor versão Que tem é essa Do PS2 Desse jogo aqui Então Estamos aí O jogo Sofrível Vamos fazer Só a primeira missão Até os carros Aqui é diferente Prefiro Apesar de que Alguns carros Que tem aqui Também tem lá Eu prefiro O som dos carros Daqui A tonagem Dos carros Daqui É melhor A E tudo mais E tudo mais É bem melhor aqui Eu pretendo Trazer um gameplay Desse jogo aqui Mas primeiro Eu tenho que resolver O problema ali Da conexão do PS2 O que me impede De fazer isso Opa O que me impede De fazer isso É o É a conexão Então A gente fez aí A primeira missão Aí Conseguimos E é isso aí galera Esse é o desempenho Do jogo Você convertendo O ISO dele Para PKG E rodando No PS3 Eu não sei Como é que seria A versão dele No PS3 Fetão Mas está aí Então é Eu espero que vocês Tenham gostado E eu vou trazer Mais outros vídeos Mais outros jogos Também Que Convertendo Como é que ficaria O desempenho dele No PS3 Com versus PS2 Então é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado E que se inscrevam No canal Compartilhem o vídeo Faz o que vocês aí Acharem Bem entender De melhor Para me promover Também E para me ajudar Incentivar A fazer vídeos Porque ultimamente Eu tinha Estava com mais de Oito mil vídeos No canal Eu apaguei isso tudo E dá maior trabalho Apagar oito mil vídeos E agora eu estou refazendo Os Os vídeos Que eu já fiz antigamente E estou mudando Melhorando Porque Agora eu estou aprendendo A trabalhar com a minha Placa de captura E tudo mais E além do mais Alguns vídeos Não tinha Comentário E estamos aí Evoluindo nessa parte E eu creio Que eu vou evoluir Para melhor Então espero que vocês Tenham gostado É isso Valeu E até a próxima Estou indo nessa